Olá, pessoas cheirosas! O vídeo de hoje é sobre ela. Bem, não exatamente sobre Maria, mas sobre show-shows. Vou dar para vocês 5 razões para ter um show-show e 5 razões para não ter um show-show. Olá, pessoas cheirosas! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo legal, comigo está tudo joinha. Comigo e com Maria, Maria Sox. Estou aproveitando, fazendo esse vídeo aqui e já que ele está no meu colo, escovando. Primeira coisinha que eu quero falar, o show-show a gente não escova pelo, vamos dizer assim, pelo lado do pelo, na direção do pelo. A gente escova ao contrário, que assim você vai removendo pelos mortos. Mas enfim, um pouquinho sobre Maria. Amando Maria. Admito que no começo eu só achei uma raça estranha, meio fria, fiquei, não estava acostumado com esse distanciamento. Falei, uau, estava acostumado com Schnauzer, que era mais interativo. Quando eu comprei a Maria, aliás, não gosto da palavra comprei, quando a Maria entrou na minha vida, eu achei diferente. Mas agora admito que estou totalmente apaixonado por essa bolinha preta aqui. Maria especial é bastante calma. Eu moro em apartamento durante a semana, no final de semana nós vamos para o nosso retiro nas montanhas, lá ela tem mais espaço. Mas aqui no apartamento ela não destrói nada. Para não dizer que ela nunca destruiu nada, foram só dois rolos de papel higiênico, que uma vez ela entrou no banheiro e puxou. Só isso. Mas nada, não tenho reclamação nenhuma. Claro, não tenho mais tapetes. Tirei todos os tapetes da casa, porque é um filhotão, ela ainda está com cinco meses, ainda algumas vezes faz xixi no local não adequado. E para evitar problemas, evitar dores de cabeça, tirei os tapetes. Mas tapetes são coisas materiais, prefiro agradar um ser vivo. Mas enfim, pessoas, vamos lá. Primeiro eu vou falar cinco motivos, cinco razões para você pensar antes de ter um chouchou. A primeira delas para você pensar antes de se apaixonar por um chouchou, antes de ter um chouchou, é que eles são extremamente teimosos. É uma raça que você tem que falar duas, três, quatro, cinco vezes e muitas vezes não adianta. Eles te ignoram, eles são um espírito livre, fazem aquilo que querem, quando bem querem. Mas claro, obedecem, obedecem. Mas não é como aquelas outras raças de cachorro que você fala uma, duas vezes no máximo. A que você tem que ter paciência. Então, a teimosia é um fator a ser levado em consideração. Segunda característica para você pensar antes de ter um chouchou. Esta daqui. Não me venham com o pavo que eles não perdem pelo, pessoas cheirosas. Perdem e perdem muito. Por isso mesmo que eu falei, não tem mais tapetes na casa. Não só pela razão do xixi, mas também pelo pelo na boca. Mas também pelo fato de ter muito pelo. Claro, você tem que escolher. Você nunca vai ter um cachorro, todo cachorro pede pelo. Você não vai ter que fazer uma escolha entre algo material ou um ser vivo que lhe traz alegrias. Eu prefiro um ser vivo. Passo o aspirador na casa quase todo dia, escovo ela todo dia para evitar os pelos caindo. E fico feliz. E vou vivendo feliz com a minha ursona aqui, pretinha maravilhosa. Mas, se você não quer ter esse trabalho com pelos, pense bem antes de ter um chouchou. Terceira razão para você pensar antes de ter um chouchou. É uma raça distante, pessoas cheirosas. Não pensa que é um cachorro que vai ficar no teu colo. Claro, a minha está acostumando. Eu estou quebrando essa... Ai, pelo. Estou quebrando essa mania dela, mudando essa mania dela. Então, ela está acostumando a ficar no meu colo. É uma raça distante. Vou dar um bitzinho para ver se ela calma. É uma raça distante. Não pense que ela vai ficar correndo para você, abandando o rabo, coisa e tal, porque não vai. Tem o mundinho deles, eles te amam da maneira deles, mas não é como outras raças que pulam, fazem festa, aquela coisa e tal. Eu, por exemplo, saio, quando eu chego, é como se eu não tivesse saído. Enfim, outros momentos ela está totalmente em cima de mim. Pulando, gritando, totalmente feliz. Mentira, gritando não, porque essa raça, uma das vantagens é que eles não atram. Pata característica para você levar em conta antes de ter um show show. São raças com pouca energia. Se você é daquele tipo de goze passear, de sair, de andar, eles não têm muita energia. Eles fazem o seu exercício, eles brincam, depois cansam, logo voltam para ficar na deles. E outra, tem que tomar cuidado com calor. Aqui no Brasil, que é calor a maior parte do ano, vamos deixar ela sair um pouquinho. Aqui no Brasil, que é calor a maior parte do ano, é bom a gente dar uma folga, dar um tempinho, não forçar muito o show show. Porque eles têm pouca energia. Quinta característica para você pensar antes de ter um show show. São muito desconfiados. Não é aquele tipo de cachorro que vai atacar a sua visita, um parente, um amigo. Ele elege uma única pessoa como seu dono, a única pessoa que ele vai dedicar no seu amor. E no caso de somente eu, não. E é para essa pessoa que a raça vai viver. Porém, eles são hiper distantes, desconfiados com estranhos. Até aí tudo bem, né pessoal? Você comprou um cachorro para você, você não comprou para os outros. Ele não vai atacar uma visita, ele não vai atacar o carteiro. Mas eles ficam de olho, tipo assim, não vem não, que aqui o pedaço é meu. Agora, se você gosta de um cachorro mais festivo com visitas, o show show não é a raça para você. E agora vamos aos cinco bons motivos para ter um show show. O primeiro deles, são silenciosos. Para quem mora em apartamento como eu, é uma maravilha. Porque é um cachorro que você pode deixar sozinho, ele fica de boas e não vai incomodar o vizinho. Gritando, chorando, fazendo barulhos mil. O silêncio desses cachorros ganha em muitos pontos com quem mora em apartamento. Outra característica que vale a pena ter um show show é que eles são amigos fiéis. Como eu falei, não são ficar pulando, fazendo muita festa. Mas quando estão com você, com o dono que ele escolheu, com a pessoa que ele escolheu para amar, são fidelíssimos. Você ter um cachorro que lhe ama para toda o sempre. Para toda a vida. Terceira maravilhosa característica para se ter um show show é que não são destrutivos. Como eu falei no início do vídeo, e a Maria, no caso, destruiu apenas um bolo de papel higiênico uma única vez, quando estava lá por volta dos dois meses, três meses. Desde então, deixo sozinho, deixo tudo aberto, ela fica de boa. Não são destrutivos. Uma característica maravilhosa para se ter, ou uma razão para se ter um show show. Qual é a característica positiva para se ter um show show? Tem pouca energia. Aí vocês vão falar, você não acabou de falar que era uma característica negativa? É uma característica negativa para aquela pessoa que gosta de correr, fazer esportes, praticar um esporte, corrida principalmente com o seu cachorro, caminhadas, coisa e tal. Pessoas como eu, que são mais sedentárias, que querem apenas um bichão assim maravilhoso, e não são de muitos esportes, um cachorro com pouca energia é uma maravilha. Contraditório, mas funciona. Está morrendo de calor. E aqui na característica positiva para se ter um show show é, se você é daquele tipo de pessoas que gosta de ter um cachorro, um animal que chama a atenção, esta é a raça ideal. Tenho sido parado na rua muitas vezes por pessoas para me perguntar sobre a raça, para me fazer elogios, que ela acham uma raça bonita e etc e tal. Isso até posso fazer um parênteses. Semana passada aconteceu, uma senhora dirigindo, parou o carro para falar, que bonita, blá blá blá. Aí eu fiquei me perguntando, será que se fosse uma vida latinha, ela teria feito o mesmo? Achei isso meio triste, meio hipócrita. Pararam porque era bonita? Se fosse um vira-latinha não parariam? Eu gosto de todo e qualquer tipo de cachorro. Escolhi um show show porque eu achei interessante a raça, mas também teria um vira-lata de boa. Mas enfim, se você é daquele tipo de pessoa que gosta de ter um animal que chama a atenção, se você gosta de ter os olhares sobre você, é a raça ideal. Tenho um show show e você vai chamar a atenção. Vai ser assim uma diva quando sair com ele nas ruas. Então, pessoas, essas foram as cinco razões para se ter ou não se ter um show show. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários se vocês têm um show show, se já tiveram, se pretendem ter. Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem. Maria diz tchau. Vou soltar ela que agora ela está hiper com muito calor, está no meu colo. E até o próximo vídeo. Tchau.